Pessoal, voltamos aqui para a segunda parte do vídeo, você que não assistiu ainda, não conferiu, corre lá para o Caça Sobrenatural, que rolou o primeiro episódio desse vídeo, onde a gente está gravando aqui um local onde existe um cemitério muito antigo e assombrado, e a gente está no meio do mato aqui perdido tentando achar o local, mas acho que agora eu e o Jair já mais ou menos localizamos, né? Isso. Estamos no caminho certo? Acho que estamos, com certeza. Você escutou o barulho? Eu escutei. Foi pau. Aham. Escutaram? Sim. Cara, toda vez eu vim de coturno para gravar, e hoje, que tinha que vir de coturno, vim de tênis. Hoje era o dia mais preciso para usar o coturno. É por aí mesmo, Jairus? Saiu no mesmo lugar. Você está zoando. Você está zoando. Não é, Jairus? Não é, meu. Não é, Jairus? Não. Ó, tem uma cruz ali, ó. Uma cruz não. É, acho que é uma cruz, Té. Não, é uma cerca. É uma cerca? Uhum. Não, não está no mesmo lugar, filho. Ah, você está zoando, cara. Não está no mesmo lugar. Mas como se nós íamos de lá? Não está no mesmo lugar. Ué? É a Céia do outro lado, a cerca. Ah, você está no mesmo lugar. Você está zoando. Não. É a Céia do outro lado, a cerca deve estar passando, cara. Não. Não. Não é possível. Não, está para lá, Jairus. É o Céia do aqui, eu mostrei o Céia do aqui. Não. Não, não, não. Não, não acredito nesse cara. Não, não. Jairus, por Deus. Não é, Jairus. É outro. Não, nós não passemos uma valeta desse tamanho. Não, nem a pau. Não passemos uma valeta dessa aqui. Não. Não, é aqui mesmo, Jairus. Deve ser. Cara, o Jairus não está normal, cara. Por Deus, cara. Não, não tinha passado essa valeta. Mas é aí, Jairus. Hã? Eu já estava enxergando dali. O melhor que eu estava em off, estava enxergando o cemitério. Eu não tinha certeza que estava aqui. Mas ele é agora? Será, Jairus? Não é, Jairus. Tem um toco lá, o antigo lá, quebrado. Não tinha. Olha lá, ó. Lascado? Tem um ali, ó. Lá, ó. Tá vendo? É aqui, Jairus. É por aí mesmo. Cuidado, pessoal. Tem uma valeta aqui gigante, cara. Tá. É grande aqui. Quer que eu segure? Vai. Passa ou assim? Passa. Só segura e não é nada. Dá aí. Tá. Tem uma cerca aqui. Ó. Não, não, não. Você está zoando. É com o Felipe, você vê? Não é, Jairus. O que? O que? Ah, Jairus. Juro pra você que ela não pode. Não, não é, Jairus. Mas aí está diferente, Jairus? Está diferente. Eu acho que é aqui o cemitério. Tem uma árvore caída ali. Aquela árvore caída, você lembra? Pessoal, de repente eu vou estar fazendo alguns ajustes aí na edição, tá? Porque a gente está perdido, né? Sim. A gente não está conseguindo achar o cemitério muito antigo no mato e a gente pode estar editando aí, né? Passando pra frente mais rápido a edição. Impressionante, pessoal. Demoramos um pouquinho, mas a gente achou o cemitério, né, Jairus? Isso. É o Jairus veio de dia, gente, então é de noite confunde, mas eles estavam escutando o barulho de cigarra, escutando o barulho de gente falando, cara. Isso aqui é algo que fica hipnotizando, cara. Eles não queriam que a gente viesse até aqui. Então a gente está vindo assim, é de teimoso. Então tem que tomar um receio, um cuidado, pra gente não desafiar eles, né? Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Estamos aí à procura do cemitério abandonado, muito antigo, de muitos anos atrás. Aqui existia uma comunidade e ficou alguns restos do cemitério aqui. Foi, tia Zana? Não escutou. Escutou. O quê? Não escutei no nome. Foi muito rito, cara. Sério? Eu não escutei. Foi muito rito, cara. Foi desesperado ou não? Foi desesperado? Não. Desse. Não, não. Eu não escutei. Caraca, você não escutou, cara. Não. A gente estava falando, acho que não... É, mas a gente está perto do cemitério, né, cara? É assim, pessoal. A gente está no meio da mata, num frio, cara, que vocês não têm ideia. A gente está aqui perto de uns 4 graus aí, mais ou menos, tá? Fazendo por vocês essa investigação. Então deixa o joinha aí pra nós. Vamos saber voltar, né, piazada? Como que está aí, Gilson? Hã? Tem que passar mais uma cerca? Não. Cara... 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 Não pode... Ah, cara... Não pode... Achei. Olha a cruz aí, homem. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, ali, ó. Ali, ó, Gilson. Não estou vendo. Ali, ó. Ali, ó. E você viu que a cruz principal era da... Como é que ele diz a cruz principal? O cruzeiro era aqui, cara. Olha que impressionante isso, gente. Olha que impressionante isso, gente. Cara, muito impressionante isso. Olha. Meu Deus do antigo. Tem que vir daqui, ó, José, ó, pra filmar. Quer que eu filme lá, José? Vou pegar mais detalhezinho aqui. Vamos lá. Olha aí, ó, galera. Aqui era o cruzeiro, ó. A cruz antiga daquela época. Só tá de pé aí, porque a madeira é boa. 1913. Estamos aí, ó, pessoal. Mais de 100 anos. Aqui era a cruz principal do cemitério, né? E pode ter cruzeiro e tudo, cara. Esse cemitério não era pequeno, não? Não, não precisa. O tamanho desse cruzeiro, né? Olha a cruz aqui. Vamos tirar aqui, ó. Olha essa cruz de ferro. A cruz é de 1913. 1913. Tá chegando? Hã? Deixa eu ver o que é isso aí. Aonde? Aqui, ó. É uma folha? Um litro. Um litro, cara. Um copo, cara. Deve ter um copo antigo? O quê? Pegou no pé, cara. Como assim? Pegou no pé, Sandro. O que é que pergunta velho? Pegou no meu pé, Sandro, cara. Cara. Caraca. Meu Deus do céu, tio. Como assim? Como assim, Chilson? Pegou no pé, cara. Aqui. Você tá doido, mano. Não tem nada aí. Cara... Chilson, ó. Cara... Mas o que que tem um copo antigo aqui, cara? Você vê que tem mais coisa aqui? Calma lá, Chilson. Tem alguma coisa aqui enterrada, sabia? Segura aqui pra mim. Só continua filmando. Cara... Tem alguma coisa aqui estranha, né? Tá vendo? Tá vendo? Tem alguma coisa aqui estranha, pô. Pesada. Acha uma madeira que tem alguma coisa aqui estranha. Cara... Não vamos mexer. Sério, Jússio. Não vamos mexer, deixa aí. Não vamos mexer. Deixa que fique aí. Não, não, Jússio. Não, não. Eu quero mexer. Confia, cara. Se for pra nós... Tem alguma coisa que dê pra tirar aí? Tem que achar um pedaço de pau aí. Pessoal, estranho, porque tinha um copo ali. Aquele copo é antigo. É o copo da época. Porque a gente percebeu. É errado. Eu vou até pegar aqui, com licença. Olha aqui, ó. Cara, tinha tipo uns pedaços de alho, cara. Deixa eu... Sei lá, olha lá. Verdade. Foi... O que foi isso? Meu Deus, você escutou? Ah, cabelo. Meu Deus do céu, tio. Vocês escutaram isso? Eu escutei. Ô, Jússio. Cara. Vi a vida inteiro. Eu não quero ficar aqui. Porém, do céu, caiu tipo uma árvore, cara. Ó. Olha como antigo esse copo. Ô, cara. O que foi isso? Foi a lanterna do Jússio. Ai, que susto, cara. Nossa. O que que foi esse negócio que caiu? Foi pau. Lembra quando a gente tava escutando lá lá? Uhum. E ó a cigarra de novo, ó. Verdade, cara. Fute cigarra. Cara. Que cigarra, homem. Que cigarra, sim, velho. Matei a cigarra. Você escutou a cigarra? Eu escutei, cara. A cigarra de novo. De novo, o Chilis falando de essa cigarra. Não tem nada, ó. Não tem nada, Jússio. Nós estamos no inverno. Ô, Jússio, não tem cigarra, homem. Mas eu escutei, ele escutou, homem. Tem, sim, cara. E o que que tá pegando uma perna aí também? Não, ele pegou aqui na perna, cara. Cara do céu, cara. O chão, homem. Ó, pra não dizer que é mentira. Olha o copo aqui, ó. De tempo. Tá errado, ó, antigo. Ixi, cara. Tem alguma coisa estranha. Ajuda a tirar aqui. Ah, Sandro, você vai mexer. Mexe aí, cara. Dá um mexa, Sandro. Não, tô com respeito aqui. Eu não tô abusando. Só tem que achar alguma coisa. Eu vou falar o nome que tem aqui, posso? Eu acho que... Eu acho que... Não? Pra achar o melhor, não. Bom, também nessa época, acho que nem desfarei, deve ter mais, né? Ah, cara, você tá zoando, cara. Ah. 1870, cara. Mas essa aqui é de 1870, não é? Quanto? 1870, licença. 1870, cara. Meu Deus, tio. Nossa, tá mais antigo. E o peso disso aqui, cara? Tem o nome, né? O que que foi? Atrás de mim tinha alguém, Sandro. Como assim? Atrás de mim tinha alguém, Sandro. Como assim, tio? Olha a cigarra de volta, ó. Que cigarra, homem? Você tá estudando uma cigarra ou não? Tem uma cigarra, cara. Cara, toda a vida que essa cigarra canta, cara. Ah, cara. Cara, os caras tão delirando, mano? Não, cara. Não, não, não. Tão delirando? Que cigarra? Não tem cigarra. Tem cigarra, cara. Por Deus do céu, tem uma cigarra, cara. Deus do céu, mano. Sabia que esse troço tava usando o medo de vocês, pesado? Tô falando sério? Cara, não vai dar certo esse negócio aqui. Pesado. Não vai dar certo. Olha lá o malta balançando sem vento, Sandro, ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tô. Ah, cara. Ó, ó. Cara, não tem vento, cara. Aconte. Ó, deixa eu quebrar um galho aqui. Mentira. Não mexa, cara. Não mexa, cara. Não mexa, cara. Não mexa, cara. Caramba, que eu vou quebrar um galho. Aqui. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Fez uma cruz. O galho grudou assim? Nossa. Ah, não. Vem se o mar aqui. Cara, esse daqui não tem. Olha aqui, ó. Tá grudado aqui, ó. Olha lá. Grudou. Nasceu o galho e grudou, cara. Tá vendo? Ó. Tá grudado na árvore aqui, ó. Ó. E aqui tá grudado aqui, ó. Ó. Tá grudado. Grudou, Celsinho. Mostra bem de perto. Mostra do lado que não tá pegando a folha. Ó. Aqui é grudado, ó. Tá grudado aqui, ó. Tá grudado, cara. Eu queria dizer que nós coloquemos, ó. Tá grudado aqui e aqui, ó. Nossa, cara. Piazada. Piazada. Eu tô falando sério, tem um negócio aqui cara, que ele tá tudo junto cara, entendeu? Sim. Tem que achar um pedaço de madeira melhor pra tirar. Quem tá aqui? Não tô. Não foi uma resposta muito boa, né? A gente quer saber o que que você tá fazendo ainda aqui nesse local, já que é muito antigo esse local aqui. Fazendo nada. Fazendo nada. Também entendi isso. O criota caminhando aqui. Eu quero fazer uma oração pra vocês, porque esse local é muito antigo. A gente já percebeu que tem mais de 100 anos aqui, né? Essas cruzes que tem aqui. E eu tô aqui na frente do... Como que é o nome? Esqueci. Cruzeiro. Do Cruzeiro. Eu sei que pode ter alguma entidade aqui no local também. Posso estar aqui ainda, cuidando dessas almas. Tem alguém aqui? Lá fora? Lá fora? Lá fora. Lá fora. A gente tá com tudo a respeito aqui. Mas a gente quer um contato com vocês. Eu sei que tem alguns espíritos presentes aqui nesse local. Tem meu pai. Tem meu pai. Tem meu pai. Quem é seu pai? Pode falar pra nós quem é seu pai? O homem Tá, mas você pode ser mais específico Fazendo um favor e falar o nome do seu pai Quem é ele? O Lery tá no último? Não? Pode erguer mais Você pode estar falando quem é seu pai Pode falar o nome dele fazendo um favor? Não tem vento, a árvore tá me achando sozinho A mãe A mãe Ele tá se referindo Tipo, referiu ao pai e a mãe Tá, vocês são uma... Eu entendi que você falou a árvore, você machendo sozinho Ele falou a mãe A mãe Porque o que que é? Você é o filho? É isso? Eu sim Eu sim Tá, vocês eram uma família, é isso? Vocês eram uma família que estavam... Acabaram falecendo aqui Estão todos enterrados nesse cemitério? É... É... Observando Sim Eu quero saber se você pode... É... Fazer alguma manifestação aqui no local Que visão É, Jesus Faz que ele já fez? Sim 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 Então pode fazer alguma manifestação fazendo um favor Que assustou Jesus se assustou, gente Ele falou, olha a mãe Isso aqui foi engraçado, Jesus Você se assustou aqui de verdade Com o som do Spirit Box, gente Ele falou, olha a mãe A mãe dele tá perto, cara? Olha aquela balança na árvore Foi engraçado isso para os caras, desculpa Olha a mãe Tá, tua mãe... Quem é tua mãe aqui? Tomara que ela não fala quem eu acho que é a mãe dele Escutou? Escutou Tá bom Não vai andar em volta de nós Caralho Ô, caralho Tá louco, velho? Andou aqui, cara É tua mãe que tá andando aqui em volta de nós? Ó Escutou de novo Acabou a bateria 6% Acabou a bateria? 6% Do quê? Do aqui do... Você tá brincando, velho 6% Vamos parar o Spirit Box Gente, é impressionante Essa bateria tava cheia Há 5 minutos O começo do Spirit Box Foi tudo a bateria A gente já gastou... Já estamos na segunda bateria E a terceira a gente tá sem, né, José? Temos Vamos ter que encerrar o vídeo Cara, impressionante o que aconteceu aqui Os já estavam tendo alucinação aqui nesse vídeo, gente Infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo Porque acabou as baterias Não tem mais, né, José? Quantos por cento agora? 3% 3% Like no vídeo, gente Se inscreva no canal Ativa o sininho Infelizmente encerramos a investigação aqui Quem sabe a gente volta uma outra vez aqui, né, Raposeta? Isso Interessante a comunicação aqui, gente Vamos agora torcer pra gente sair daqui Se acontecer alguma coisa estranha Eu filme com o celular, beleza? Um abraço, gente Até o próximo vídeo, né? Próximo vídeo Cara, eu nunca vi isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri